A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Quem lembra desse papo? Seu sí, já lembrou pessoal! Não me derruba! Seu sí, lembrou pessoal! Seu sí, lembrou pessoal! É isso aí. Deu o que é o que você está fazendo, Deu o que eu está fazendo! Deu o que eu faço fazendo! É isso aí. Ei, não me derruba! Ertiu!! Ertiu!! Ertiu!!! Ertiu!! Ele vai chhisar! Ele vai devagar 중에 resposta! Ele vai pegar suas frazzas! Ele vai dar o rap配 a você r$! Não be tressão senhoras. Não be tressão senhoras. Não be tressão senhoras. Trapi-se! 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 T Repi-se! Trapi-se! 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 T Dragi-se! Trapi-se! Tragi-se! Trapi-se! Trapi-se! Tampi-se! T von gana! T 공it! T d d d d d of ir di d s t spurta! Agora todos nós, desta Etérica, os ajνistinhos nos adibam. A CIDADE NOVA Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.